Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e sua DLC, O Cerco de Paris, para trazer de forma bem rápida a localização de todas as espadas curtas disponibilizadas até o momento nessa DLC, beleza? Já deixa o seu like matador, que muito auxilia o que a gente faz. Mano, se você comentar alguma coisa, então, meu Deus do céu, vou ficar mais feliz ainda, porque esse tipo de coisa, pessoal, o like mais o comentário, faz com que o nosso vídeo suba lá pra cima e o YouTube divulga por conta. Então, por favor, já faz essa... Mano, não é nem quebrar um galho, vocês vão quebrar uma árvore pro Lio, beleza? Obrigado! Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva ativando o sininho de notificação pra não perder nada. Bora lá! Vou mostrar pra vocês a localização de cada uma delas neste vídeo. Só vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, seguinte, a espada anelar você só vai conseguir praticamente no final da história, tá? Existe uma missão de nome, o Conde de Paris, e depois que nós terminarmos ela, nós voltamos, né, pro assentamento ali do Siegfried, e nós temos... E o pessoal vai tá tudo comemorando, né? E nós temos que fazer algumas... Algumas gincanas ali com a galera. Uma dessas gincanas vai ser a Toca, quem vai propor, que é correr atrás de um porco, mano, tá ligado? Perdendo ou ganhando, nós vamos receber da Toca essa espada de recordação. No caso dessa espada, pessoal, em específico, você não vai encontrá-la no mapa, né? Num baú, nada disso. Você precisa fazer uma missão secundária, tá? E essa missão está exatamente neste ponto do mapa. Agora, você precisa ir pro lugar, né, que foi indicado. É este lugar aqui, ó. Chegando aqui, basta você trocar uma ideia com este NPC, esse NPC, né, que tá em evidência. Por fim, a mais bela de todas, a espada joiosa. Pessoal, pra encontrar essa espada, você vai precisar, antes, encontrar três chaves pra ter acesso à sede dos ocultos existente em Paris. Lá dentro, você vai encontrar a joiosa e conseguir também uma conquista, um troféu dentro do jogo, tá? Fizemos um vídeo no canal mostrando detalhes sobre essa conquista em questão, tá? Em específico. E o cardzinho tá passando aqui em cima, ó. Então, vai lá, clica e corre pegar essa sua espada lindona também. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês também. Ó, que eu fico mais feliz, né, em saber que, de alguma forma, o vídeo ajudou vocês a conseguirem aquilo que vocês queriam. Comentem aqui, tá bom? Obrigado. Esse vídeo, ele foi patrocinado pelo ProPlay, um energético desenvolvido para os gamers. Pra mim, pra você, que muitas das vezes, durante o dia, precisa aí de um gás extra durante a jogatina, né? Dá uma olhada na descrição do vídeo. Você comprando com o cupom GAMERLIL, você tem 20% de desconto. Lembrando que, nesse mês de agosto, mês dos pais, comprando, você ganha também uma coqueteleira maravilhosa. Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios, tá, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Valeu!